E aí, como é que você está? Espero que seja tudo bem. No vídeo de hoje a gente vai trazer uma atualização de um script que a gente soltou aqui no canal há um ano, um ano e pouquinho atrás, que é aquele do banner responsivo, em que nele é possível colocar imagens distintas, tanto para desktop quanto para mobile. Essa primeira aplicação, ela tinha limitações, não era possível colocar mais de um banner, e como consequência também não tinha como você utilizar o efeito slide, que é aquela transição entre uma imagem e outra, porque só tinha uma imagem. De lá para cá, houveram diversas solicitações nos comentários, nos e-mails, para que a gente criasse uma atualização para esse script. Só que a gente simplesmente não podia, devido à limitação de custo. Toda aplicação que a gente cria, é necessário que a gente demande um determinado tempo. Às vezes esse tempo sai do nosso tempo livre, descansa, final de semana, feriado e tudo mais, e às vezes ele sai do sacrifício de projetos pagos. A gente deixa de fazer um projeto pago para demandar aquele tempo para resolver um problema que vocês pedem muito nos comentários. O que acontece? As solicitações por refino de aplicações, ou seja, a melhoria de scripts que a gente já soltou aqui no canal, aumentaram bastante. Então, tanto eu quanto a minha equipe, a gente se reuniu para criar um modelo novo aqui para o canal, que possibilitasse a gente gerar uma receita suficiente para se manter, manter o canal ativo, e, em consequência, conseguir melhorar essas aplicações gratuitas também. Qual foi a decisão que a gente tomou? Primeiro, vamos criar aplicações pagas. A gente vai criar nossos próprios scripts, vamos improvisar aqui no canal de forma paga, a um preço acessível, todo mundo pode pagar. Aplicações que variem entre R$19,90, R$29,90, até, no máximo, R$100,00. É o limite que a gente vai trabalhar, é mais ou menos esse. E, dessa forma, o caixa que a gente conseguir angariar, através da venda dessas aplicações, vai nos dar fôlego suficiente para melhorar aplicações anteriores, ou criar novas para disponibilizar de forma gratuita para o canal. Então, essa receita vem de vocês e elas retornam para vocês através do custeio desse nosso tempo, que, como eu disse, essa despesa sai de algum lugar. E, muitas vezes, para bancarmos sozinhos não é suficiente. A gente precisa, realmente, desse apoio da comunidade em si. Beleza. O primeiro teste foi bem sucedido. A gente criou, semana passada, alguns scripts disponibilizados aqui no canal. Um deles é o script de vitrine 3D, em que nele é possível você criar uma vitrine moderna para exibir seus produtos. Se você ainda não viu, vou deixar o vídeo aqui acima no card. E um botão de compra pelo WhatsApp. Ambos foram muito bem aceitos pela comunidade. A gente teve uma saída muito interessante dessas aplicações. E, como comentado, o resultado disso é o vídeo de hoje. A gente conseguiu melhorar uma aplicação de um ano atrás, graças ao apoio de vocês. Então, a todo mundo que aderiu ao script 3D, ao botão de compra pelo WhatsApp, e às demais aplicações que futuramente vão vir, a todo mundo que apoiou, muito obrigado. Agora que o recado foi dado, vamos lá para o conteúdo do vídeo. Nesse script, a gente vai manter a função de imagem distinta para a desktop mobile. E a gente vai implementar também mais de uma sessão e o efeito slide. Beleza. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é um preview da minha loja para ficar acompanhando. Depois, eu vou voltar aqui e vou em editar código. Em editar código, eu vou até seções. Aqui na sessão, eu vou adicionar uma nova sessão e vou chamá-la de slide-ase-coding. Clico em pronto. Aqui dentro, eu vou copiar todo esse script aqui, do item 2. Vou excluir esse que está aqui dentro e vou colar o script no lugar. Pronto. A minha aplicação já está construída. Quando a gente consegue desenvolver uma aplicação com o intuito de tornar ela o mais otimizada possível, o comum é que você crie ela em uma sessão. Ou seja, o simples fato de você desenvolver aqui já é o suficiente para você ficar eliminando funcionalidades de ter que inserir snippets em theme.liquid, ter que criar funções em assets, que aqui abaixo é a nossa pasta de ativos, ter que fazer vínculo com outras sessões. Aqui não. Você criou a sessão aqui, automaticamente ela vai ficar disponível lá no Personalizar Tema, através dessa nossa estruturazinha do esquema. Eu comentei sobre ela várias vezes nos vídeos anteriores do canal. E através disso, você consegue personalizar de forma bem simples e bem otimizada. Aqui eu vou fechar aqui e vou voltar para começar o preenchimento das informações desse meu banner. Eu vou clicar em Personalizar. O tema que eu estou utilizando do White House, mas ele funciona para o DAO também e os demais temas gratuitos. Eu vou descer aqui embaixo até adicionar a sessão. Vou digitar Slide. Slide. Aqui tem Slide. Vou adicionar e vou salvar. Agora vamos começar a configurá-lo. Primeiro eu vou subir ele aqui para o topo. Eu quero ele bem aqui. Clico nele e aqui eu tenho as informações iniciais. Primeiro, a altura do bloco dos banners do desktop. O que é o bloco? O bloco é esses elementos assim. Então a altura nada mais é do que esse ponto aqui do topo até esse ponto abaixo. Significa que se ele não está aparecendo aqui é porque ele não tem altura nenhuma. O recomendado para desktop eu já deixei aqui. A observação é 480. E para mobile eu deixei 380. Perceba que já aparece um local para a nossa imagem. Primeiro, aqui nos pontos você pode inserir até 4 banners. Toda vez que você clica em marcar um banner ele é renderizado. Então aqui eu tenho o primeiro banner. Aqui eu tenho o segundo. Aqui eu tenho o terceiro. Aqui eu tenho o quarto. Até 4 banners é possível a gente editar. Primeiro, vamos para o banner do desktop. Aqui no desktop eu vou selecionar essa minha imagem. Certo? Ela aqui está na horizontal. E aqui no mobile eu vou selecionar essa minha imagem na vertical. Para saber se está funcionando ou não, você vem aqui em cima e altera o tipo de dispositivo. Aqui a minha imagem do mobile. E aqui a minha imagem do desktop. Logo abaixo eu vou inserir o link que eu quero. Eu vou mandar isso aqui, não sei, coleções. Todas as coleções. Mas você pode colocar o link que você quiser. Seguindo, mesma coisa. Como eu só fiz um banner para agilizar o vídeo. Eu vou replicar os mesmos em todos. Como você pode ver, é super simples. A gente já vai passar agora para o terceiro link. E agora a gente já está no último banner. Vamos finalizar aqui com todos os produtos. Pronto. Aqui eu vou salvar. E agora a gente vai visualizar na nossa loja. Como é que ele ficou. E ele fica assim, quatro banners passando no efeito slide. Caso eu deseje visualizar no mobile. As imagens vão alternar. Para aquela primeira que a gente selecionou. Aqui eu coloquei uma imagem com espaçamento. Uma largura menorzinha um pouco. Só para a gente ver os detalhes. Mas aqui no bloco de notas você consegue pegar as proporções ideais. Aqui eu já defini. Mobile 600x600. Desktop 1349x457. Por que é quebrado? Porque esse bloco ele suporta até isso. Se você colocar mais ele vai renderizar? Vai. Mas você está utilizando um tamanho superior. Isso só vai acarretar em mais carregamento sem necessidade. Então ele só vai até aqui. Pode ser menos. E pode ser até esse limite. Fica a teu critério. Beleza? Paulo. Uma coisa que eu não entendi é o seguinte. Essa questão aqui. Da altura dos blocos. Que provavelmente alguém vai testar isso aqui. E não vai conseguir visualizar o elemento. E vai achar que ele está quebrado. Mas na verdade não. Quando eu salvo aqui. Vamos atualizar. Ele limita a altura do bloco. Então nesse ponto. Você vai ajustando. Principalmente no mobile. Tá? No desktop nem tanto. Mas principalmente no mobile. Você vai ajustando aqui. Até ele se encaixar. Onde você deseja. Tá bom? Dessa forma você pode trabalhar bastante a altura dele. Sem problema nenhum. Vamos voltar aqui para o que estava. 380. E aqui está ele. Outro detalhe também interessante. Não quero utilizar os quatro banners. O que é que eu faço? Você sai desmarcando. Não vou utilizar o banner 1. E nem vou utilizar o banner 3. Pronto. Aí agora eu só tenho dois banners. Tá bom? Então assim. Uma aplicação bem simples. Com as funcionalidades que vocês pediram. E mais uma vez. Muito obrigado a todos aqueles que aderiram às nossas aplicações. Tá bom? É muito gratificante saber que a gente consegue atender. Tanto o público gratuito. Quanto aquele público que quer melhorar a loja. Quer sempre trazer uma ferramenta mais otimizada. Mais rebuscada. Algo mais top de linha. Como a gente fala. Tá bom? E é isso. O script desse vídeo vai estar na descrição para se usar. Valeu. E até a próxima. E até a próxima.